Salmos capítulo 81 Exortação a louvor e obediência Exultai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo, e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Por que isto era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó? Ordenou em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribah. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, ah, Israel, se me ouvires. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, e tá enxerei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter se liam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.